Jornal Câmara dos Deputados Reformas e orçamento estão na pauta do Congresso no período pós-eleitoral Comissão aprova projeto que obriga proteção contra escalpelamento em barcos Novo prazo para adesão a fundos de previdência complementar é sancionado Boa noite. O novo prazo para servidores aderirem a fundos de previdência complementar foi sancionado O repórter Antônio Vital tem os detalhes sobre essa e outras medidas que entraram em vigor nesta semana Foi sancionada e já está em vigor lei que reabre até 30 de novembro O prazo para os servidores públicos federais dos três poderes ingressarem nos fundos de previdência complementar Criados em 2012, os FUNPRESP Esses fundos, criados para reduzir o déficit da previdência Garantem aposentadoria acima do teto do INSS a partir de cálculo feito com base no tempo de contribuição dos servidores Quem ingressou no serviço público a partir de 2013 já entrou automaticamente nesse regime Que é optativo para quem já era funcionário público federal antes dessa data A lei tem origem em uma medida provisória aprovada pelo Congresso no início de setembro Além de reabrir o prazo para ingresso dos servidores nos fundos, encerrado em março de 2019 A medida provisória permite que os benefícios dos que optarem pelo regime agora Sejam calculados com base em 80% das contribuições Regra que deixou de valer com a reforma da previdência aprovada em 2019 Na ocasião, a regra para calcular o benefício passou a levar em conta todas as contribuições E não apenas as 80% mais altas O que, na prática, reduziu o valor das aposentadorias O texto aprovado pela Câmara retomou a regra do cálculo com base nos salários mais altos Como parte de um acordo feito com os relatores da MP Os deputados Ricardo Barros, do PP do Paraná E Sanderson, do PL, do Rio Grande do Sul Isso porque a medida provisória original enviada pelo governo Mantinha a regra da reforma da previdência Ou seja, o cálculo da aposentadoria com base na totalidade das contribuições Para o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal A mudança no cálculo dos salários vai aumentar o número de adesões ao FUNPRESP De maio a agosto, só 1.100 pessoas migraram E por quê? Porque as regras não eram atrativas Agora, aqueles que migrarem para o FUNPRESP Vão poder migrar com as regras anteriores à reforma previdenciária Isso é uma grande conquista para os servidores públicos O deputado Sanderson, do PL, do Rio Grande do Sul Que relatou a MP no plenário Diz que a abertura de novo prazo de adesão Beneficia também os cofres públicos Dá uma possibilidade, abre uma janela Para os servidores antigos aderirem, se quiserem Ao novo regime do FUNPRESP E com isso, estabelece-se aí uma relação justa Entre o público e o privado Também viraram leis outras três medidas provisórias Essas aprovadas pelo Congresso sem alterações Uma delas estabelece prazo de cinco anos para que uma empresa contratada Para desenvolver produtos e equipamentos da área de defesa Deixe de ser considerada uma EED Como são chamadas as Empresas Estratégicas de Defesa Essas empresas estão sujeitas a tratamento especial E o objetivo da medida é proteger a indústria de defesa nacional E evitar que o governo federal seja surpreendido Por operações de fusão ou venda dessas empresas Também virou lei a MP que prorroga por até dois anos Os contratos temporários de 393 analistas do IBGE Encarregados do Censo Demográfico A terceira MP concede independência administrativa e financeira A Autoridade Nacional de Proteção de Dados A ANPD Órgão federal responsável por fiscalizar E aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados Essas três medidas provisórias Como foram aprovadas sem alteração Foram promulgadas pelo presidente do Congresso Senador Rodrigo Pacheco Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital Comissão da Câmara aprovou projeto Que obriga proteção em motores de barcos Contra o escalpelamento O problema é comum em regiões Onde o transporte por meio de barcos é necessário Repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes A Comissão de Viação e Transportes da Câmara Aprovou projeto que obriga que barcos novos Mesmo importados Sejam vendidos com tampa de proteção no motor Eixo e outras partes móveis Que coloquem em risco os passageiros e a tripulação O objetivo principal é prevenir casos de escalpelamento Quando o couro cabeludo é arrancado Em situações em que os cabelos do passageiro Se prendem ao motor descoberto Esses casos ocorrem frequentemente na Amazônia E as principais vítimas são meninas e mulheres Os acidentes são tão comuns que o dia 28 de agosto Foi instituído como dia nacional de combate e prevenção Ao escalpelamento por meio de uma lei de 2010 Em 2021 o Pará registrou mais de 10 ocorrências desse tipo Sendo que uma vítima morreu Uma lei de 2009, a lei de segurança do tráfego aquaviário Obriga a instalação de tampa de proteção Nas partes móveis dos motores das embarcações Mas não prevê que o item seja colocado Antes da venda da embarcação ou do motor Pela proposta aprovada na Comissão de Viação e Transportes O desrespeito à lei sujeita o infrator A apreensão da habilitação e do barco Além de cancelamento da habilitação e multa Que é multiplicada por 3 Em caso de reincidência Além da responsabilização cível e criminal O autor do projeto, o deputado Camilo Capebirib Do PSB do Amapá Afirma que a proposta estabelece um avanço Em relação à lei de 13 anos atrás Pois obriga que as embarcações já venham de fábrica Com a proteção do eixo do motor Mas afirma que, para isso O controle do cumprimento da norma é fundamental Ele aponta o que chama de apagão da fiscalização Em alguns locais da região norte Quando você sai do porto de Santana Que aqui tem uma capitania dos portos E você tem uma fiscalização Eventualmente em Oiapoca Aqui no Amapá Estou citando o Amapá como exemplo Você tem uma agência da marinha lá No entanto, em muitos portos do interior da Amazônia Você não tem fiscalização nenhuma Então determina que a falta de fiscalização Permite e viabiliza que a irresponsabilidade Provoque acidentes que tiram a vida De centenas de brasileiros Aqui da Amazônia em particular O transporte fluvial na Amazônia Ele corresponde um pouco ao que é O transporte rodoviário no resto do Brasil A fiscalização da marinha pode viabilizar Que haja menos acidentes Uma presença mais firme do Estado brasileiro Através da marinha, enfim, das instituições responsáveis Aprovada a proposta A regra de cobertura em motores novos Entraria em vigor um ano após a sanção A inscrição e o registro das embarcações novas ou usadas Passariam a depender da colocação da tampa de proteção O projeto foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio Em outubro de 2021 E um ano depois na Comissão de Viação e Transportes A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça Em caráter conclusivo Ou seja, sem necessidade de ser examinada pelo plenário da Câmara Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto Márcio Labre, do PL do Rio de Janeiro Defende a criação de um marco regulatório do transporte terrestre no Brasil Segundo o deputado, a ideia é flexibilizar a atuação das empresas de transporte de passageiros Para impulsionar o turismo e a oferta de viagens Você vai flexibilizar o mercado Você vai permitir que trechos sejam gerenciados por plataformas de aplicativos Onde você forma grupos E aqueles grupos podem assumir o fretamento de uma linha determinada de um lugar para o outro Que ela não precisa ser uma linha regular É uma linha temporária Porque houve uma demanda Então você tem moradores da cidade de Itatiaia Que ficam na Via Dutra Que querem conhecer a cidade de São José dos Campos em São Paulo Não existe uma linha de Itatiaia para São José dos Campos Mas com essa flexibilização você pode ter via plataforma A formação de grupos que vão comprar essa passagem E esse fretador vai encostar o ônibus ali Num ponto de encontro Então isso hoje não está regulamentado Márcio Labre explica que a proposta não prejudica as empresas das linhas regulares Porque a intenção é permitir que as viagens a partir de plataformas de fretamento colaborativo de ônibus Sejam liberadas apenas para linhas alternativas O parlamentar acredita que a medida vai incentivar a criação de novas empresas Gerar emprego e renda Além de baratear o custo da passagem Saúde Os planos de saúde não poderão cobrar preços diferenciados para pessoas com deficiência Se for aprovada uma proposta que já está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre o projeto A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência Aprovou a proposta que obriga os operadores de seguros pessoais Inclusive de vida, a garantir às pessoas com deficiência todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes O texto prevê prisão de 1 a 3 anos e multa para as instituições que descumprirem a norma A proposta é da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo E o relator na Comissão, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais Defendeu a aprovação da proposta Lembrando que a legislação brasileira já assegura tratamento igualitário às pessoas com deficiência Na contratação de planos de saúde ou de vida, com punição prevista no Código do Consumidor Esse projeto de lei vem fortalecer aquilo que a LBI já traduz Ou seja, nenhuma forma discriminatória E hoje, a pessoa com deficiência, quando for procurar fazer qualquer tipo de seguro Ela não poderá ter exigências maiores do que o outro cidadão Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, havia no Brasil em 2019 17 milhões e 300 mil pessoas de 2 anos ou mais de idade Com deficiência em pelo menos uma de suas funções O número correspondia a 8,4% da população nessa faixa etária O projeto que proíbe o preço diferenciado para planos de saúde e seguros de vida Para pessoas com deficiência Agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, é relator de projeto Que dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos Pós-vacinação contra a Covid-19 E sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado O deputado afirma que a transformação da proposta em lei Foi fundamental para o enfrentamento da pandemia no país Uma das grandes conquistas que nós tivemos aqui na Câmara Federal Foi justamente a relatoria do projeto de lei 534 Esse projeto que trouxe segurança jurídica Para que o governo federal pudesse fazer as aquisições das vacinas E distribuíssem para os estados e para os municípios A distribuição desses imunizantes foi de suma importância Para preservar o bem maior, que é a vida dos brasileiros Nós tivemos a grata satisfação de poder dar a nossa contribuição E demonstrar que esse também é o grande papel que o parlamentar precisa exercer Cuidando das pessoas do nosso país Igor Timo ressalta que graças ao projeto Estados e municípios assumiram a responsabilidade de indenizar cidadãos Por eventuais efeitos colaterais provocados pelas vacinas anti-Covid O deputado destaca o caráter democrático e social da lei Bacelar do PV da Bahia lamenta que a cada dois dias Uma pessoa morra envenenada por agrotóxicos no Brasil Os dados são do relatório Comércio Tóxico Publicado por uma rede ambientalista E apontam que 20% das vítimas são crianças e jovens Segundo o Instituto Nacional do Câncer O consumo desses produtos, além de tumor, podem causar infertilidade, impotência, aborto, malformação fetal, neurotoxicidade, desregulação hormonal E diversos efeitos sobre o sistema imunológico A Câmara dos Deputados precisa enfrentar essa causa para que a vida no Brasil possa ter uma qualidade bem melhor A política ambiental do atual governo coloca o Brasil como um páreo internacional E uma das causas disso é a proliferação de produtos nocivos à saúde dos brasileiros Bacelar acusa o governo federal de facilitar a entrada de novos defensivos agrícolas no país E afirma que nas duas últimas décadas a produção de agrotóxicos no Brasil cresceu seis vezes O deputado promete lutar contra a aprovação de leis que flexibilizem a legislação ambiental em relação à liberação de agrotóxicos Votação Com o fim das eleições, várias matérias aguardam a decisão do Congresso Várias matérias aguardam a decisão dos deputados Como cinco medidas provisórias que vencem até o final do ano Estão na pauta A MP 1128, que permite aos bancos, a partir de 2025, deduzirem de impostos e contribuições As perdas decorrentes de empréstimos não pagos e operações com empresas em processo de falência ou recuperação judicial A MP 1129, que ampliou o período de vigência do Plano Nacional de Cultura A MP 1130, que liberou R$ 27 bilhões do orçamento para o pagamento de auxílios e compensação aos estados pela redução do ICMS da gasolina A MP 1131, que destina quase R$ 11 bilhões para auxílio a caminhoneiros e taxistas E a MP 1132, que ampliou de 35% para 40% a margem do crédito consignado para servidores Definidos os rumos do próximo governo, o Congresso deve retomar ainda este ano a agenda de reformas É o que defende o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas A reforma administrativa está pronta para ir ao plenário O texto está pronto, aprovado pela Comissão Especial A reforma tributária, seja qual for o governo Se ela não acontecer nos primeiros quatro meses, cinco meses É difícil que ela aconteça e é importante que ela aconteça Com elas, aí a gente vai para outras discussões de desinculação, desindexação do orçamento Para que o Congresso, o governo, tenha mais liberdade de tratar de alguns assuntos que são importantes e que ficam engessados Esses temas prometem polarizar os debates no plenário O deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, é um dos que vota contra o texto da reforma administrativa Aprovado na Comissão Especial Não! A reforma administrativa, que ela é péssima para o Brasil, não é apenas para o servidor, não Nós temos que falar sobre isso e dessa tribuna, com muito orgulho, é um servidor público do Tribunal de Justiça Aqui para defender os interesses justos do povo brasileiro Já a deputada paulista Adriana Ventura, do Novo, considera inadiável a aprovação desta reforma Nós precisamos discutir os privilégios da elite do funcionalismo Nós precisamos discutir, sim, estabilidades Precisamos discutir, sim, esse corporativismo absurdo Esse inchaço da máquina pública Não pagamos mais contas, não temos dinheiro para investir em nada E nós temos uma máquina ineficiente O deputado cearense Danilo Forte, do União Brasil, prevê grandes embates também para a aprovação da reforma tributária Desde o período da Constituinte, que se fala em reforma tributária nesse país E nós presenciamos por quanto é difícil se fazer reforma tributária Devido aos nobres, desinteresses que permanecem até hoje se degladiando Tentando tirar cada vez mais um pouco do suor do sofrido povo brasileiro Outro assunto ainda pendente é o pagamento do piso dos profissionais da enfermagem Quem explica é a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina Nós precisamos deliberar as fontes de financiamento do Piso Nacional da Enfermagem Falo isso porque eu fui a primeira, ainda no ano passado, a apresentar o projeto de lei da desoneração da Folha Entre outros que foram apresentados E temos inúmeros projetos aqui na casa que precisam ser deliberados Na Câmara, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará Apresentou proposta de emenda constitucional para excluir do teto de gastos Eventuais aportes para financiar o piso Há um questionamento do Ministério da Economia Mesmo que não sendo de origem de receita tributária Que ela venha a ser interpretada como despesa primária E em sendo despesa primária, ela vai estar no teto de 1 trilhão e 600 bilhões de reais Nós damos o mesmo tratamento para a saúde como é dado para a educação Ou seja, o gasto, o aporte para o pagamento do piso da enfermagem Terá o mesmo tratamento que é dado para a educação A saúde não pode ser interpretada como a despesa de segunda categoria Não pode O teto de gastos, regra segundo a qual as despesas do governo não podem crescer acima da inflação Deve ser um tema central nos debates e votações até o final do ano A manutenção do auxílio de 600 reais, por exemplo, depende de mudanças na lei de diretrizes orçamentárias O Congresso deve voltar a se reunir antes do final do ano Para votar também os vetos do presidente a LDO no capítulo que trata das emendas de relator Na pauta do Congresso ainda, o remanejamento de recursos do orçamento para este ano Como a transferência de 231 milhões de reais para o Fundo Penitenciário Nacional E o projeto de lei orçamentária para 2023 Na proposta encaminhada ao Congresso, o governo estima arrecadar 1 trilhão 812 bilhões de reais Os gastos previstos são de 1 trilhão 868 bilhões de reais Considerando os ajustes de caixa entre um ano e outro O déficit primário estimado é de 63 bilhões e 700 milhões de reais Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados Com trabalhos técnicos de Everson Urani E apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati Uma boa noite para você Uma ótima noite A Voz do Brasil retorna na segunda-feira Bom fim de semana Você ouviu a Voz do Brasil Boa noite Boa noite